Olá, muito bom dia. Vou fazer banhinha nesse pano guardanapo que eu pintei ontem. Eu pintei ontem, aí vou passar banhinha toda em volta dele. Vou passar banhinha, aí depois eu vou passar o bico de cor. Vou passar o bico de cor. Vou passar o bico de cor. . 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 Vamos lá. Pronto, menino, terminei a sabrinha, passei toda, toda a volta dele, ó, passei toda. Agora eu vou fazer o biquinho de crochê, quero só pra mostrar pra vocês como eu faço a banhinha na máquina, tá? E é muito fácil, todos os meus panos de prato eu passo a banhinha na máquina e depois eu passo o crochê. Por hoje é só, tá bom? E até o próximo vídeo.